Estamos de volta agora, né, Laura, pra falar que a escolha do Miss Brasil Gay 2009 acabou numa tremenda confusão de juiz de fora. Pois é, gente, a segunda colocada não aceitou a derrota e partiu pra cima da vencedora bem diante das nossas câmeras. Veja o flagrante exclusivo. Depois de sete horas de festa, veio o resultado. A Miss Espírito Santo foi escolhida pelos jurados e pelo júri popular. A dentista Ava Simões faturou todos os títulos mais importantes da noite. Ela recebeu a faixa e a coroa da Miss 2008 e desfilou emocionada pela passarela. Nossa equipe gravava uma entrevista exclusiva com ela quando houve o ataque. A candidata de São Paulo, que ficou em segundo lugar, chega por trás e arranca a peruca e a coroa de Ava. Veja de novo a cara de raiva da derrotada ao cometer a violência. O palco vira cenário de guerra com troca de agressões entre defensores de uma e de outra. A Miss eleita deixa a cena pra se recompor. Pouco depois, ressurge cercada por seguranças pra mostrar que deu a volta por cima. Com peruca ou sem peruca, eu sou a Miss Brasil. E ninguém me tira isso. Bom, gente, a Ava, depois dessa, né, a Miss eleita aí, disse que não vai registrar ocorrência, que não quer confusão, não. Tá satisfeita com o título, vai deixar isso por conta dos organizadores do evento. Ela já está de volta ao Rio de Janeiro, onde trabalha como dentista. E aí